Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo ou um ombro Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Adeus Sabe o que eu queria agora, meu bem? Saí, chegar lá fora, encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo ou um ombro Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Adeus É isso aí, amigos Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Literatura, Poesia, Declamação, Literatura de Cordel Então se inscreve aí no meu canal A inscrição é gratuita E você vai estar recebendo esse tipo de informação Pra assistir aonde e quando quiser Um grande abraço do João Araújo E até a próxima declamação Tchau Tchau Tchau